Alô, bom dia meu amigo, meu amigo do canal, vamos assistir agora mais um Gambito Closterboer Gambito Closterboer, muito interessante essa partida aqui, foi uma caçada que ele teve para tentar trocar as damas e eu não gosto de trocar as damas depois que sacrifico as peças, vamos lá E4, D5, novamente oferecendo peão, vamos lá, até o final, acho que ele não quis, não ele captou ali também, deixou o franquete ali, deixou para o peão botar o franquete, deu cheque ali, eu defendo com cavalo, ele captura o cavalo e eu capturo de dama, cavalo é F3 da parte dele, bispo D6 para poder rocar de uma vez, ele joga D3, eu jogo agora a minha torre ali para ficar na mira da dama dele, ele roca e eu ponho ali a minha dama em G4 para tentar tentar o matezinho, caso ele tire o cavalo, agora eu tento ali junto com o bispo, eu dar um golpezinho na dama dele ainda, está o bispo e a torre ali embaixo, ele tenta expulsar a torre, ele está bem esperto ali, agora eu acho que se ele fosse esperto, ele jogaria dama em H4, dama não, desculpa, cavalo, cavalo para pegar a dama, isso, simplesmente eu teria que abandonar o jogo, mas não foi o que ele fez não, as vezes passa a batida, aí eu joguei isso para ele vir de dama, mas claro que ele foi esperto, veio de peão, e aí eu expulso esse cavalo daí para dar mate, mas claro que foi esperto também, veio com cheque para depois ele jogar o cavalo no caminho do bispo, agora é o cavalo em D7 e ele avança para impedir de vez o mate, avança o peão para G4, eu tiro meu, normalmente meu rei da mira para G8, ele captura meu bispo, eu capturo o cavalo dele com a dama e ele oferece a troca de damas, eu boto ali a dama na mira do mate, e claro que visualizou, nem tão claro assim que tem gente que deixa passar e o mate entra, e torre em C3 da parte dele, dama em G6 da minha parte, ele avança todos os peões agora, na esperança de dar uma fechada na dama, cavalo em F6 da minha parte, e agora ataca o meu bispo, eu cato o cavalo dele com o bispo, e agora eu troco, troco os peões ali, troco por dois né, não é nem dando sacrifício porque é muita vantagem você pegar os peões na sala do rei, e agora eu vou dando algum chefe nele, para ver se sai alguma coisa, troquei a torre dele ali, e vamos adiantar um pouquinho para ver como é que fica, agora ele chega a preparar um mate, e fica até meio perigoso, porque tem hora que ele defende com a torre, e corre o risco de defender e atacar ao mesmo tempo, esse é o grande risco do xadrez, cata agora um peão dele, ele propõe novamente a troca de damas, o negócio é trocar a dama, o negócio é não trocar, e agora eu avanço o peão pra, você vai ver que vai ter uma hora que ele vai cansar, quer ver, tentando trocar, tentando trocar, agora eu vou pegar aquele peãozinho dele ali, olha, um dos peões ali vai cair, um dos dois vai cair, pronto, ele vai tentar salvar, presta atenção nessa posição, ele vai tentar salvar, vou salvar o peão e ainda vou atacar a torre dele, e ficou no prejuízo, ele perdeu o peão, ainda levou um cheque ali, ficou no prejuízo, muito ruim pra ele, tá legal, ele tenta defender com o bispo, e a torre entra ali, ficou horroroso, ficou triste pra caramba, uma tristeza só, agora ameaça o mate ali em g2, ele vem defendendo com a dama, perde a dama, perde a torre, e tenta promover ainda, mas agora é só sentar no meio fio chorar, agora vou dar cheque, catando o peão, tá, avança os peões, e ele desiste do jogo, esse foi o nosso gambito clusterboed de hoje, um abraço pra quem ficou até o final aí, e tenta fazer isso aí, com os seus amiguinhos, um abraço aí. E aí